E aí, caras, podemos parar por um tempo? O que você está pensando? Nós estamos sendo pagos por isso. A por favor, estamos andando o dia todo. Qual é o seu problema? Seu fudido, se você não se mover, vai ter pegado meu pau. Puxa para as minhas bolas, porra. Seu desgraçado. Quietos. Vocês viram aquilo? Eu vi. Rodney, vai lá ver. Você está falando sério? O que você acha, seu idiota fudido? Vai! Porra, tudo é comigo. Merda. Tudo comigo, porra. Cacete. Merda. Porra, porra. Bata ele, bata. Filho da puta. Porra. É isso, filha da puta. Porra. Toma. Ó. Fica longe. Droga. Droga. Vem. Deve pegar. Vem. Vem, vem. 3, 2, 1. Se fudeu. Puto. Obrigado.